Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu sou evangélico e neste meu canal, por ser eclético, eu falo sobre diversos assuntos, política, religião, assuntos que eu gosto, tecnologia, turismo, e hoje é fim de mês, hoje não, fim de mês foi ontem, hoje é dia 1º de julho de 2018, 1º de julho, de junho, nesse mês, dia 17, permitindo Deus, farei 56 anos. Não usei que eu tenho algo para comemorar, porque como fala aí um pensamento de um autor, acho que vou até deixar ele aqui para vocês verem nesse link. As pessoas chegam para você no seu aniversário e falam, parabéns, mais um ano de vida. E está errado, é menos um ano de vida. E nessa hora você olha para mim e fala, pô, mas isso é muito triste, né? E eu discordo. Os dois últimos meses foram difíceis para mim, bem difíceis. Difíceis ao ponto que eu tive que, foi até interessante, né? O mês de, foi, nós estamos, junho, peraí, março, abril. Abril fez um ano, um ano que eu comecei a ganhar o meu dinheirinho, minha receita no YouTube e comecei a pagar as minhas contas, não fiquei mais devendo nada. Botei tudo em ordem. E justamente em abril eu tive que fazer, eu tive que fazer um retrocesso. Eu tive que pegar a conta da luz e jogar para frente. Porque se eu não fizesse isso, eu não teria comprado essa camerazinha daqui. Joguei a conta da luz para frente, né? Porque, afinal de contas, você pode pagar depois, não tem nenhum problema. Então, e já é o segundo mês que eu faço isso, também joguei para frente. Por quê? Houve uma queda muito, muito forte no YouTube. Houve uma queda muito forte dos valores da receita do YouTube. Não só para mim, como para muitos canais, né? E eu tenho até começado a comentar isso, né? Nessas minhas dicas para quem quer ser YouTube. Eu citei aí o canal de um casal brasileiro, de brasileiros que moram nos Estados Unidos. E tem mais de um milhão de inscritos. Mas que porém. E cujos vídeos tem mais de 100 mil visualizações por vídeo. Mas que não estão tirando nem sequer 500 dólares pelo YouTube, né? Teve um colega que entrou lá que não entendeu. Ah, mas eles ganham mais assim assado. Estou falando do YouTube. O que se ganha com coisas extra que ele vende? Isso não interessa. Estou falando do YouTube. Estou falando do YouTube. Então, apertou para muita gente. Para mim não foi diferente. Inclusive, eu vi canais aí que estavam tirando 140 mil dólares. Um brasileiro aqui, né? De caramba, né? Caiu pela metade. Ele deve estar muito perto da vida. Porque quando uma pessoa ganha tanto dinheiro assim, ele começa a subir o padrão de vida dele. Quase que um cara querer comer caviar todo dia. Vamos dar um exemplo assim grosseiro. Vai subir no padrão dele, então tudo que cai é prejuízo para ele. Apesar dele dizer nos vídeos dele que ele não se importa, que ele não vive disso. De fato, ele diversificou o dinheiro. Não foi bobo nem nada, né? Você vê, ele aplicou em várias áreas. Isso é normal. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas esses dois últimos meses foram difíceis. Agora, agora que o YouTube começou a subir um bocadinho, mas eu não sei nem bem porquê. Eu não sei nem bem porquê. Isso, essa situação que está subindo um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia. Eu, em novembro do ano passado, tirei praticamente o dobro do que eu estou tirando. Que eu tirei o mês passado. Tirei o dobro. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Entende? Então, foi uma queda muito brusca. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando que dá para viver do YouTube. Eu falei, eu expliquei bem direitinho. É você, um esposo, um marido, mulher e um filho. Seguindo aquilo que estava acontecendo. Mas agora o YouTube despencou e despencou muito. Dá vontade de desistir? Dá sim. Eu estou bem desanimado. Porém, eu não tenho como desistir. Porque depois de 43 anos consertando aparelhos eletrônicos, Pela primeira vez, eu estou experimentando uma situação diferente. Que eu não sabia. Que eu nunca tinha tentado. Que é a situação de você receber o dinheiro e saber que aquele dinheiro é seu. Como assim, André? Quando você conserta um aparelho, que você faz uma prestação de serviço, Há certas profissões que não. Por exemplo, o Paulo Martelinho de Ouro. Um abraço. O Paulo Martelinho de Ouro de São Paulo. Ele vai lá, desamassa o carro. Não existe garantia daquilo. O dinheiro que ele recebe é limpinho dele. Na hora. O cara olha. Se o cara não gostar, ele vai dizer na hora. Não, o cara está joia. Pagou. Acabou o assunto. Já no conserto de aparelhos eletrônicos, não é assim. A lei nos obriga a darmos 90 dias de garantia pelo conserto realizado. Fora isso, o aparelho dá outros problemas que o cliente vem logo dizendo assim. Deu defeito de novo. O André Quintal, meu xará aí que conhece muito bem disso, sabe como é que é isso. Só que ele, provavelmente, por ter vivido a sua vida inteira consertando aparelhos eletrônicos. Talvez, né? Não sei. Eu creio que sim. Não percebeu isso. Ou nunca... 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 É, não percebeu isso com ênfase. Porque talvez justamente passou a vida inteira. Como eu. Trabalhando como conserto de aparelhos eletrônicos. E não experimentou o que é você ter um dinheiro e você saber que aquele dinheiro é seu. Não é daqui a 90 dias ter um piripapo no aparelho. O cliente dá uma dor de barriga. É diferente. Uma vez que eu experimentei isso, eu não quero voltar mais para aquilo não. Como diz um velho de pensamento do meu falecido pastor, o bom só reina enquanto não chega o melhor. Consertar aparelhos eletrônicos foi bom. Mas agora... Não eu vou dizer fazer vídeos para o YouTube, mas eu ter um dinheiro que é meu, 100% meu, é melhor. Infelizmente, vários projetos foram... Eu tive que atrasar vários projetos. Eu tinha ideia de... Ah, e outra coisa, tá? Encerrei definitivamente, que para mim não deu certo ontem. Eu fiquei muito triste ontem, né? Ontem, dia 30, no final do mês. Eu encerrei toda e qualquer parceria com a Banggood, GearBet. Não consegui. Eu tinha feito... Vocês não sabiam que eu não tinha falado nada, né? Eu tinha feito também parceria com a Amazon. Então, desisti, gente. Desisti. Não é para mim. Até eu botei um comentário lá. Tem pessoas que parecem que nasceram para fazer aquilo. Eu não nasci para venda. Bom, aí eu mesmo coloquei lá. E uma pessoa pode perguntar assim. Inclusive, eu botei lá que eu vou vender sem que não tiver o meu produto. Os meus microfones que eu quero colocar aqui para vender. Serão poucos, mas terei os meus produtos. E aí surge a pergunta. André, se você não conseguiu vender produtos de terceiros, quem garante que você vai vender os seus? Eu não sei. Mas é meu. Tem uma coisa diferente. Eu não sei o que é. Talvez seja algo que eu confio. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu encerrei de ver. Desisti. Como eu já disse. Desisti mesmo. O Bajar até falou assim. Deixa aquilo para lá. Quando você vê, tem dinheiro lá. Eu falei assim. Não. Não deu certo. Sabe? Não é para mim. Não é para mim essa questão de... Não é. Não deu certo. Então, eu estou comunicando. Já que vocês entraram, de repente, lá no meu site meio retrô. O que houve, André? Até tirou. Tirei. Ainda na Gearbest, né? Ainda consegui vender ainda. Dá mil dólares de lucro para a empresa. Mas o dinheiro que eu recebi, como eu disse. Comprei uma mercadoria. Não me devolver. E o resto do complicado. Eu falei. O que é que eu desanimei? Eu falei. Isso eu não quero mais não. Assim não. Obrigado pela sua atenção. Você tem uma sexta-feira abençoada. E agora, segunda-feira, certamente, se nada acontecer, né? De contrário. Estarei lá na casa do nosso colega aí. O Bajá do canal. Dia a dia com o Bajá vendo o notebook dele. Amanhã, até o... Amanhã, sábado. O Alan Leme do canal Rio Vida Nova vai vir aqui. Que eu vou botar aquela ventoinha. Se eu conseguir identificar o tal do... O tal do sensor de temperatura na placa. Que um colega sugeriu que podia estar torrado. Ótimo. Posso até tentar alguma coisa nisso. Mas se não, vou meter a ventoinha. Como eu mostrei ali com o que a pessoa fez. Para ele poder tocar o computador. Ele vai fazer um buraco na carcaça. Mas vai resolver o problema. Gente, obrigado pela sua atenção. Uma sexta-feira abençoada para vocês. Um final de semana. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma